Mandelão dos Frutos É o DJ Bruno Prato O Mágico dos Pichos Atenção novinhas Isso é um assalto Isso é um assalto Isso é um assalto Levanta a mão Eu forro pra seu coração Coração Forro pra seu coração Coração Eu forro pra seu coração 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 Atenção novinhas Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Isso é um assalto Levanta a mão Isso é um assalto Levanta a mão Levanta a mão Eles tão falando do Bruno Prato, né? Agora todas as moleques que ele tá pegando Tão chamando de piranha Aí o dozinho do cabalho vai falar assim, ó E aí Bruno Prato O terror da madrugada Enquanto eu não encontro a mulher certa Eu me divirto cais errada Enquanto eu não encontro a mulher certa Eu me divirto cais errada 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 Isso é um assalto Isso é um assalto Mandelão dos Frux Levanta a mão 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 Isso é um assalto Levanta a mão Seguração Levanta a mão Levanta a mão Eles tão falando do Bruno Prato, né? Agora todas as moleques que ele tá pegando Tão chamando de piranha Aí o dozinho do cabalho vai falar assim, ó E aí, Bruno Prato? O terror da madrugada Enquanto eu não encontro a mulher certa Eu me divirto cais errada Enquanto eu não encontro a mulher certa Eu me divirto cais errada Me divirto cais errada Me divirto cais errada Me divirto cais errada Enquanto eu não encontro a mulher certa Enquanto eu não encontro a mulher certa Enquanto eu não encontro a mulher certa Eu me divirto cais errada Eu me divirto cais errada Eu pedi virtude, faz errado Eu pedi virtude, faz errado Eu de dedo no prato O mágico do pente Aí, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux